Eu faço a leitura desse relatório e agradeço, Vossa Excelência, por me incubir nessa oportunidade de leitura. Inclusive, eu queria, senador Paulo Paim, me manifestar, senadora juíza Selma, a quem eu tenho a possibilidade de conviver aqui sete meses, convive conosco, uma pessoa corretíssima, íntegra e, de uma forma impressionante, fora da curva, no meu modo de entender, uma perseguição que está acontecendo com a juíza Selma, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e, em sete horas, sete horas, depois de receber a notificação, já encaminhou um processo contra ela. E a coincidência é que ela assinou três vezes a CPI da Lava Toga e me deixa, assim, assustado com essa ditadura que a gente vive no Brasil, que é a ditadura do Judiciário. Eu queria fazer essa leitura aqui, já pedindo a Vossa Excelência para iniciar da análise. Os incisos 4, 5, 7 do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal estabelecem a competência desta CDH para opinar sobre os direitos da mulher e proteção à família e à infância. Cabe, portanto, a este colegiado examinar o mérito da proposição estritamente sob essa perspectiva. Sem se sobrepor às competências respectivas das comissões que hão de se manifestar sobre a matéria. Antes de tudo, antes, contudo, de passar o exame desse mérito, resiste-se que os sujeitos do direito ao aleitamento são a lactante e o lactente. Apesar das menções expressas apenas às mães, é bastante claro que os bebês também são protegidos e beneficiados por essas garantias. Essa observação inicial é importante para ilustrar o mérito da proposição. O aleitamento beneficia tanto as mães, que ficam menos sujeitas a desenvolver câncer de mama e osteoporose, quanto os bebês, que adoecem menos e recebem um afeto tão peculiar a essa forma de alimentação. Sem qualquer exagero, podemos dizer que a garantia do direito ao aleitamento extrapola lactantes e lactentes, fazendo de todos nós uma sociedade um pouco mais humana e solidária, que respeita a infância e a maternidade. Teremos pouco a contar em nosso favor se não conseguirmos ao menos isso. As alterações propostas pelo projeto são permeadas pelo bom senso. Afinal, exigir que a lactante cumpra o descanso para a amamentação durante a jornada, de modo que a force a registrar antes a entrada no local de trabalho ou depois da sua saída, seria não apenas uma inutilidade completa para fins de gestão, como também representaria uma mesquinhez total contra a mãe trabalhadora. Mas há quem discrimine mães trabalhadoras, ecoando preconceitos anacrônicos. Como não podemos contar com a decência e razoabilidade de todos os gestores, parece-nos que garantir essas singelas providências em lei é uma forma simples e segura de evitar abusos. Por essa razão, vemos no PL 1630 de 2019 um reflexo do dever da família, da sociedade, do Estado, de assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade e ao respeito, que podemos relacionar à amamentação, além de outros direitos também previstos no artigo 227 da Constituição. Ressalvamos apenas a necessidade de corrigir por emenda de redação o uso de maiúscula e a transitividade do verbo proteger, entre aspas, proteger na redação proposta para o inciso 10 do artigo 4º da Lei nº 13.257, de 2016, do voto. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1630 de 2019 com a seguinte emenda. Desse ao inciso 10 do artigo 4º da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, é inclusive o Dia Internacional da Mulher, tem uma coincidência aqui, não é coincidência, na forma proposta pelo artigo 2º do Projeto de Lei nº 1630, de 2019, a seguinte redação. Artigo 10º, proteger a família, a maternidade, a amamentação e o aleitamento materno. Parabenizando, senhor presidente, a relatora juíza Selma e também a autora desse meritório projeto sensível, humano, que é a senadora Leila do Vôlei, que tem também, assim como a juíza Selma, se despontado como grandes parlamentares corajosas, respeitáveis no uso das suas atividades aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado.